. 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 Ae, ta prendendo agora Consegui Se tu quiser tu pode mexer no pedal também Mas aí fica mais difícil ainda Vai pega o carro, pega o carro Atrapassa, atrapassa Atrapassa, não deixa Ae, se perdeu Ah, ta bom demais É sacaneiro, tio Acabou